A gente tava jogando, só que a gente pôs tudo. Eu acredito que, afinal, vocês não vão filmar mesmo. A gente tava com essas coraxias, também atiradão e fumar. Tomara que tu perca. Tá tudo do jeito que tu deixou, só tem que ligar o analógico. Nossa! Olha, o Zoral perdeu a defender aquela ali, Zoral. O Zoral quer dizer que o negócio aí garante a energia. Ele nunca foge. Ganhou, Zorel. Aprendeu a defender aquele golpe, Zoral. Tomava todos, né? Logo, com chute, exa, né? Esse aí mesmo. Que tu acabou de tomar de novo. É, sei, mas... É óbvio quando ele faz o bagulho, né? É, tá impressionante. Quem doeu, Zoral. É, tá impressionante. Ninguém doeu, Zoral. Ó, não pegou, meu. É, é, é... 1 a 0 Zorel Vem aqui 1 a 0 Zorel E aí? Revanche? Revanche então meu Revanche porra Vai funcionar a cabeça mesmo Não faz cacá cara Tubarão leitoa Basta tudo certinho Fica inventando moda Deixa assim Deixa assim Deixa assim Eu achei Eu curti o bagulho Juga esse boneco Ai socorro Não Viu que esse boneco não é todo esse barulho Não 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 vai ganhar Tá 1 a 0 pro tubarão Heitor É É tubarão Heitor Tá 1 a 0 pra ti né Tá Não dá carinho pra ele Tubarão Heitor Ele sempre toma aquele golpe Esse Esse Não meu Aqueles ou Esse Acordou? Tô forte isso ai né É Forte de longe Desperta Desperta aquele duplo Nossa Olha uma retada na orelha né Porto Rico Olha ali Olha ali Até dá uma carcada no ovo 2 a 0 2 a 0 Tubarão Heitor É isso? Ah Grand Champion Não Tubarão Heitor Vai ganhar o bagulho É Wet point Tubarão Heitor Um Um Mapa Passou junto Passou junto Passou junto Passou junto Passou junto Já não tem mais Hugo nessa fase Mas é o chocão mesmo Ah Mave de Keoma agora É de Keoma É Keoma da locadora Ah, o queoma da locadora Ah, posso até brincar, né? Tá dois a zero Ah, vai brincar Vai tomar uma tinta Ah, são uns trouxas Vai apanhar Vai apanhar pro queoma da locadora Tá um enchei a cabeça do queoma de paulado Pra ver se aquele retardado Para de falar merda Ó, não inventa modinha Show you, quem? Tubarão leitoa Hã? Não Olha o lag, olha o lag O que é isso? Tava ali a chance de ganhar o jogo Socorro Tão mano desse golpe Não, suga a fupa Que só fez voador de gancho, né, meu? Ah, tchê, merece morrer, né? Charlatio, charlatio Charlatio, bem feito Vai apanhar pro queoma da locadora Mal que uma da locadora vai te guichar agora Bem doeu Socorro Ah, se eu não tô na graça Não pegou Oh, assim mesmo Oh, assim mesmo Oh O Tubarão Leitor, se ganhar já era, hein? Ah, é, não, aí eu podia fazer isso até. Tá 2 a 0? É. O Tubarão Leitor tá... Esquece tudo o que eu falei. Isso aí, Tubarão Leitor, não aceita com esse bonequinho de locador aí. Olha lá. O forte pega três vezes, olha, não importa a distância que tu tá. Olha, sempre três hits. Morreu. Morreu, filho. 2 a 1, o Tubarão Leitor. O Shell bugou ele. Passou de fase aí, o Shell passou de fase. É isso aí, senão deram pro chefão e vamos ver o que ele erra. Vai aí, a lariga. Tá tomando reto o bagulho, rapaz. Deixa o bagulho, mano. Na edição, o cara vai ter que puxar, tá? Fantástico, né? Vai ter que dar zoom no bagulho. Que maluco, massa, cara. Nossa senhora, velho, não vai dar. Foi espancada. Tá complicado, o Tubarão Leitor. Nossa, só ele. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Quebrou, mano Quebrou que eu me dirigindo, otário Dois a dois Não adianta É só o dia que salta Não pode, né? A cara não ganhava um louco Não vale a pena Não vale a pena Vai sugar, rapaz Não 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 Obrigado. Perdeu alguma outra quase? A sua espalha? É a lei. Ah, torneio da troca. Para o amanhã. Só um pouquinho fraco. Só um pouquinho fraco. Só um pouquinho fraco. Um pouquinho fraco. Um pouquinho fraco. Foi amanhado. Foi amanhado. Acabou, já era. O que é uma da locadora ganhou. O que é uma da locadora ganhou.